Salve, salve rapaziada, Dunkinara com mais vídeo de Sanseya, pessoal, quarta-feira dia 31 de janeiro, último dia do mês, vamos lá, conferir com vocês hoje aí, essa atualização, manutenção que a AGT soltou pra gente, vamos ver os eventos prometidos, se vieram algumas surpresas, se não vieram, de qualquer forma aí, já peço pra vocês, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e nos sigam, nos acompanhem nas nossas lives da Twitch e o nosso perfil do Instagram, os principais links do canal ficam sempre aqui na descrição de todos os vídeos, tá? Pessoal, sem mais delongas aqui, então desde as 7 horas da manhã já chegou pra gente aqui a liberação dos servidores, né, então de madrugada ali ficou tudo em manutenção, tá? Já adianto pra vocês que não chegou, né, mais uma semana aí, uma longa espera de mais de 6 meses, não chegou o servidor novo, tá? Então pessoal que tá ansioso aí pelo servidor A141, pessoal, por enquanto nada, né, então ali o último servidor vigente pra gente é o 140, porém ele já foi lançado aí há mais de 6 meses atrás, tá? De qualquer forma, teremos hoje aí a partir das 10 da manhã, aqui o retorno do banner da Pandora Marechal, né, do Lost Canvas, uma semaninha de banner de hoje até o dia 7 de fevereiro, tá? E depois do dia 7 ali, ela vai entrar na pool de invocações, então, sendo bem sincero, eu acho que a melhor dica que eu posso dar pra vocês aqui é guardar os recursos de vocês, né, O Elcid tá chegando, então não tem muita necessidade assim de gastar gema, pelo menos não nessa semana, tá? Temos aqui também, pessoal, uma nova medalha do Cavaleiro, né, a sua etapa aqui 45, a medalha começa hoje, vai até o dia 4 de março, então são sempre aí 5, 6 semanas de medalha do lutador, tá? E aqui, o principal destaque, a principal recompensa, vai ser uma skin também da Pandora Marechal, com esses traços mais originais ali, lembra bastante o que a gente viu no anime, lá na versão dela, do Lost Canvas, tá? Temos aqui também, senhores, deixa eu só ver se passou, ok, teremos na segunda-feira que vem o Gato da Fortuna, então se organizem, né, hoje é o último dia do mês, tem alguns eventos aí acabando, tá? Amanhã já começa uma nova torre, já abre ali um desafio Ártico novo, né, 5 Picos do Rosan, então sempre tem alguns eventos aí que resetam, né, nessa virada de um mês pro outro, fica esperto, né, e do dia 5 ao dia 12 aí de fevereiro, a gente vai ter o famoso aí, o tão querido Gato da Fortuna, tá? E hoje aqui, nós temos também até o domingo, né, então de quarta até domingo, vai estar disponibilizado aqui a bênção do Renascimento, que é a nossa aí, Máquina de Cosmos, tá? Pessoal, de eventos anunciados pra gente, é isso, então, aqui na parte do correio, mandaram pra gente as recompensas dos camaradas, então finalmente aqui, depois de duas longas semanas, não temos mais pra fazer aqui as missões dos camaradas, E aqui de manutenção, mandaram pra gente só 200 diamantes, era pra mandar 400, porque a gente vai ficar ali, nós ficamos 15 dias sem manutenção, tá? Lembrando aqui pra vocês que na quarta-feira que vem, nós teremos uma outra manutenção, então até por isso que eles colocaram poucos eventos nessa semana, então só tem aqui evento projetado, né, programado de hoje até terça-feira que vem, aí na próxima quarta, dia 7, os servidores voltam a ficar desativados, e aí volta ali aquela rotina de manutenção de 15 em 15 dias, e aí é bem provável que nessa próxima manutenção, do dia 7 até o dia 21 de fevereiro, a gente tem uma quantidade de eventos aqui bem maiores, já que lá na China, eles estarão comemorando ali o ano novo chinês. Então por enquanto aqui 200 diamantes, e as recompensas aí da sua segunda semana do evento dos camaradas, certo? Pessoal, temos aqui na tela inicial duas novidades, temos aqui primeiro a medalha do lutador, dessa vez não veio pra gente medalha dobrada, igual aconteceu com a medalha do Hasgard, então recompensas normais, sem nenhuma novidade, então a nossa recomendação aqui pra quem tem condições, é realmente aqui só destravar a medalha pra pegar a skin, né, a skin ajuda bastante ali no nosso pavilhão de visuais. Então tá aqui a Pandora Marechal com a sua temática de sombra dos deuses gêmeos, vamos lá equipar a skin na personagem, então essa aqui é a versão dela original, e essa aqui é a sua versão com a skin. Muito parecida, né, alguns traços ali um pouquinho diferentes, deixa eu equipar aqui o visual, deixa eu ativar aqui o seu bônus, então um pouquinho de vida, um pouquinho de ataque cósmico, e aqui é uma skin de base 10, então no total aqui vai dar 25 pontos de XP lá pro seu pavilhão de visuais, certo? Aqui também na tela inicial, pessoal, nós temos a máquina de cosmos, tá? Então tem aqui as opções de 3 cosmos vermelhos, amarelos, azuis e lendários, de cosmos vermelhos colocaram pra gente a Espírito da Fundição, que é a nossa Baroque Cósmica, aqui a Midas, que a gente não usa muito, e aqui um novo cosmos chamado Limite da Pressão. Podia só se chamar Espada, né, mas não, colocaram o nome aqui bem extenso, já mostro pra vocês os atributos desse cosmo, tá, pessoal, sendo bem sincero, é um cosmo até um pouco confuso, porque ele dá um pouco de cada coisa, parece que não dá nada, então é um cosmo que, sendo bem sincero, eu acho que até erraram aqui um pouco nos seus atributos, né, e a gente não vai usar ali, então já antecipo pra vocês que esse cosmo não é muito interessante, então nem vale a pena que você investir as suas preciosas pedrinhas da máquina de cosmo pra fazer esse novo cosmo, certo? De opções de cosmos amarelos, cruz, folha de jade e lixia, a lixia é muito bom, tá, a gente usa em bastante personagem hoje em dia, cosmos azuis, pérola de naga, folha congelada e o esmalte lustroso, sendo bem sincero aqui, não faria nenhuma dessas opções, e de cosmos lendários, temos aí a mirra, dente de leão e a pássaro incenso. Sendo bem sincero também aqui, é de cosmo lendário, eu acho que nenhum desses cosmos aqui são muito impactantes, então se você quiser gastar alguma coisa aí na máquina de cosmos, recomendo bastante aqui fazer a lixia, porque você aproveita as lixias com velocidade, mas as outras também, e recomendo, até já pensando na própria AERIS, né, que vai chegar pra gente lá no mês de março, recomendo já fazer aqui a espírito da fundição. De resto, pessoal, sendo bem honesto com vocês, não vejo muito sentido, tá? Não se esqueçam que a gente gasta em média aqui 40 pedrinhas da máquina de cosmo pra garantir um cosmo double speed SS, certo? Pessoal, vamos lá pra parte de eventos, tá? Aqui na festa do castelo, hoje é o último dia aqui do evento do ranking de temporada, então corre atrás aí do prejuízo, você que não pegou pelo menos Imortal 5 nos duelos galácticos, se tiver próximo aí, corre atrás aí pra conseguir pegar todas as recompensas, certo? Temos aqui o evento da recarga contínua, você paga aqui um total de 20 dólares, tem que comprar 5 pacotinhos ao longo da semana, e você pega aqui algumas pedrinhas da vontade estelar, alguns fragmentos de livro, algumas gemas avançadas, algumas trancas, e aqui a recompensa principal é o volume de habilidade da Pandora Marechal. Temos aqui o nosso querido Empório, então as trocas aqui de poeira por poeira divina, aqui aquelas troquinhas já tradicionais, né? Quem tem bastante gema aí sobrando e tá com pouco livro, de repente fazer essa troca de livro aqui não é um mau negócio. Essa troquinha aqui do oitavo sentido a gente sempre faz, e aqui pra baixo, pessoal, nós temos as trocas das gemas, né? Pelas pedrinhas da máquina de cosmo. Vê direitinho, se organiza, não se esqueçam que segunda-feira que vem a gente tem um gato da fortuna, então se você tiver com um saldo aí muito apertado de gemas, o ideal seria não gastar essas trocas aqui pra rodar o seu gato completo e ter ali uma boa gestão de recursos para o seu mês aí de fevereiro, certo? Aqui nós temos a restituição da medalha, aquele incentivo pra você investir ali e comprar alguns níveis de forma manual, né? E gastando os seus cupons. Não veio medalha dobrada, então não acho que seja muito interessante, certo? Aqui nós temos o retroativo do banner, total de gastos, e aqui pra baixo, pessoal, por enquanto, não tem mais nada. Amanhã a gente vai saber aqui como é que vai vir o nosso calendário de fevereiro, qual vai ser a skin, qual vai ser a recompensa. Então essas informações aí, somente amanhã, quando virar o mês, certo? E aqui, pessoal, na parte do mercado, a gente tem apenas um destaque pra quem ainda não tem o personagem ali maximizado. Nós temos aqui disponível de hoje até sexta-feira, só pode comprar um pacote por dia. Nós temos a opção de comprar aqui um volume de habilidade do Camus, de armadura divina. Então se você tem o seu Camus aí e não tá com ele maximizado ainda, ou quer melhorar alguma habilidade, tem essa opção aqui que tem um ótimo custo-benefício. Então é o equivalente a um livro azul pelo preço aí de apenas um dólar. Então pode comprar um volume hoje, um volume amanhã, e um terceiro e último volume aí na sexta-feira. De resto aqui, pessoal, pelo que eu vi, não tem mais pacote nenhum. Então o principal destaque mesmo ali é o volume de um dólar do Camus de armadura divina. Certo? Pessoal, com relação ao Cosmo novo, deixa eu ver se ele aparece aqui pra eu pegar. Não sei se ele vai aparecer. Então é ali aquela famosa espadinha. Tomara que ele apareça aqui na loja pra eu pegar uma amostra pra vocês, né? Eu nem tenho certeza se esse Cosmo já tá aqui ou não. Pode ser que eu esteja sendo aqui enganado e ele não esteja disponível ainda. De qualquer forma... Ok. Eu vou pegar... Esse aqui é um S, né? Eu queria pegar um SS. Mas eu não sei se o jogo vai ser muito amigo, não. O jogo, deixa eu só mostrar pra galera no vídeo, né? Como é que o Cosmo funciona. Quais são os seus atributos, né? Não quer vir, né? Eu vou até o 20 aqui. Mais do que isso, já saio muito no prejuízo, né? Até porque o Cosmo nem é tão legal assim. Vamos lá mais duas vezes. Pessoal, não façam isso em casa, tá? Gasta bastante diamante aí à toa. Ok. Peguei aqui esse Cosmo S. Mas, por sorte, eu acho que eu tenho o print ali do Cosmo. Não, não tenho também. Vamos lá pegar esse Cosmo S mesmo. Só pra mostrar pra vocês. Mas não é um Cosmo muito interessante, pessoal. Porque ele dá velocidade. Aí ele vai dar também aqui um pouco de perfuração. E vai dar no conjunto aqui 20 de velocidade. Então, defesa, perfuração com velocidade. aqui os atributos não se conversam muito, né? Então, como é que você vai querer defesa e perfuração pro mesmo personagem, né? As coisas ali são opostas. A velocidade é até interessante, mas nós não temos, hoje em dia, nenhum personagem muito rápido que cause muito dano, né? Então, aqui, eu já antecipo pra vocês que esse Cosmo novo aqui talvez dê pra usar num Xion Sapures, talvez num Hypnus ali meio rápido. Mas, sendo bem sincero aqui, não é um Cosmo que chega pra mudar aqui o nosso meta. Pode continuar usando Galho ou Baroque pra propostas ofensivas. Pode continuar usando ali Anel de Flor, Cálice e a Girassol pra propostas de velocidades, né? Então, sendo bem sincero, esse Cosmo novo aqui não cai nas graças aqui do nosso jogo não, por enquanto, tá? E aqui, pessoal, no modo história não tem nenhuma novidade. Não chegou o mangá do Albafica ainda. Não chegou uma cartinha nova. Tá? Então, poucas coisas. Uma semana aí bem preguiçosa por parte da GT. A gente espera que na semana que vem tenha bastante coisa. E aí, do dia 7 ao dia 21 venha pra gente, inclusive, alguns eventos do Ano Novo Chinês. Seria muito legal caso isso acontecesse. A gente não tem certeza se vai acontecer ou não. De qualquer forma aí, aqui no Global, aproveitem esse finalzinho de mês, comecinho de fevereiro pra guardar os seus recursos, mexer com o Cosmos. Amanhã começa um novo mês ali. Começa uma nova temporada do PVP. tenta experimentar ali algumas formações novas, estratégias novas, porque, sinceramente, aqui, falando de eventos, não tem muita coisa pra fazer. Tá? O nosso principal destaque aqui pra essa semana vai ser lá no servidor chinês. Então, inclusive, ele já tem uma nova tela de login. A Ares finalmente chegou nos duelos sagrados. Tem ali também um reparo do Alune pra gente testar. As mudanças no Hades, Poseidon e Athena que também chegaram hoje. tá? Então, aqui nesses próximos dias no canal, a gente vai dar bastante destaque, bastante ênfase pra testar todas essas novidades que, por enquanto, estão lá no servidor chinês. Tá? Pessoal, é mais ou menos isso. Uma semaninha bem fraquinha. Aproveitem aí pra fazer outras coisas. Fica ligado aqui no canal. Se puder, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho